Sinto que o milagre está chegando, não vai demorar Vai começar um mover de glória, o chão vai abalar Como o Pentecoste em Jerusalém, vai acontecer hoje aqui também Vejo o Senhor mudando a tua história Sinais e maravilhas Ele vai operar, porque Deus é Deus neste lugar Se você quer ser impactado, comece a glorificar Eu vejo aqui descendo a chuva de poder, está caindo, revestindo, enchendo o teu ser Estas lágrimas que rolam no teu rosto, Deus contempla Estão subindo como incenso e é suave para Deus Os teus ouvidos sempre atentos ouvem teus gemidos O teu louvor levanta o Senhor do trono pra te dar vitória Ele já chegou O homem dos milagres está passando Sinta a mão dos milagres Aleluia! Glória a Deus! Bom dia! O homem do milagre está nas nossas vidas, meus amados! É verdade! Já soube o Deus! É! A Pai do Senhor, bom dia! Bom dia, pastora Joça Nete! Bom dia, Pai do Senhor! Pastor! A Pai do Senhor! Família Pão da Vida Pogo Lindo! Um bom dia, sim, especial! Abra o seu coração, porque ele já está Ele não chegou, ele já está Então receba! Hoje, quarta-feira, é dia de Jesus, eu e elas Com a missionária parecida, Borges Quarta profética É dia do Cudulá também É dia do Pocinho de Jacó E a quarta profética Profetizo, pastor! Profetizo! Que Deus vai abençoar a tua vida Que Deus vai fazer aquilo que deseja o teu coração Receba, meu irmão! Eu decreto, ele já fez! Ô glória! Vamos entrar na mensagem Quando Deus manda, todos obedecem É verdade! Deixa eu só corrigir aqui, pastora Que ficou uma letrinha ali que não é Quando Deus manda, todos obedecem Não adianta não, vai ter que obedecer Jesus mandou, mandou, então pronto Vai ter que obedecer porque ele mandou E vamos entrar na mensagem de hoje Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus Cristo Soberano! Amados queridos do Senhor Jesus Deus está presente na sua vida E nada no mundo nos transmite mais paz Mais tranquilidade Quando temos a certeza de que Deus está conosco Diga, Deus está comigo Deus está comigo Aleluia! Porque sabemos que não estamos sozinhos E que quem está conosco é forte Mais forte, maior É aquele que está conosco Do que aquele que está no mundo Deus, ele sempre vai estar presente De braços abertos Para receber cada um de nós Que é a palavra dele dizer E quando Deus está conosco Nós podemos até passar pelas aflições, né amor? Jesus disse, nesse mundo tereis aflições Mas tem de fé Eu venci o mundo Ele estava dizendo Vocês também vão vencer Quando Josué assumiu o comando de Israel Depois da morte de Moisés Ele ficou cabeça baixa, preocupado E olha o que Deus disse a ele Josué capítulo 1, versículo 9 Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso Não se apavore nem desanime Pois o Senhor, o seu Deus Está com você por onde você andar Eita glória Deus está com você por onde você andar Aonde você for meu irmão Aonde você for minha irmã Deus está com você Aleluia Audiência na justiça Deus está lá O advogado das causas perdidas Jesus Vai para o hospital Vai se submeter a cirurgia Vai se submeter a tratamento Deus está com você Receber um diagnóstico médico Que não lhe agrada Deus está com você Se lhe disserem que a sua vida está curta Quem prolonga a vida é Deus Ele fez na vida do rei Ezequias E faz na vida de todos nós Aleluia Isaías 41, 10 Olha que palavra abençoada Por isso não tema Pois estou com você Não tenha medo Pois sou o seu Deus Eita glória Eu o fortalecerei E o ajudarei E o segurarei Com a minha mão direita Vitoriosa Eita Deus É forte Jesus Na versão segurei com a minha dessa Oh glória É forte Você imagina Deus dizendo Eu te sustento Eu te sustento Eu dou a você Força para você vencer Eita Deus E sabe aquela hora Que Deus fala assim Eu nunca vou te deixar Ele faz isso Olha o homem te abandona A mulher te abandona Até seu pai e sua mãe Podem te abandonar Mas eu não abandono não Ele diz isso Que nós nunca vamos estar Sozinhos Hebreus 13, 5 Conserve-se livre do amor Ao dinheiro E contende-se com o que você tem Porque Deus mesmo disse Nunca o deixarei Nunca o abandonarei Oh glória Deus quando ele disse Livre-se do amor ao dinheiro É porque a palavra diz também lá em Timóteo Que o amor ao dinheiro É raiz de todo mal Não é você ter dinheiro Não É amar o dinheiro Como aquele jovem rico Que amava mais o dinheiro Do que a Jesus Aí não funciona não Tem que amar mais a Deus Então ele disse Livre do amor ao dinheiro Lembre-se que eu vou estar com você Todo dia Aleluia E ele disse Eu estando com você Não falta dinheiro Não falta bênção Não falta saúde Não falta nada Eu creio Eita Deuteronômio 31, 6 Sejam fortes e corajosos Não tenha medo Não fique apavorado Por causa delas Pois o Senhor O seu Deus Vai com vocês Nunca o deixará Nunca os abandonará Eita Deus fiel Deus grande Deus poderoso Nunca, nunca, nunca Deus é tremendo Meus irmãos Deus é tremendo E ele promete Promete que vai nos dar Segurança E quer saber mais? Não tem quem tire Deus Da minha vida Nem da sua É verdade Ninguém tira Nada pode nos separar Do amor de Deus Romanos 8, 38 e 39 Pois estou convencido De que nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem demônios Nem o presente Nem o futuro Nem qualquer poderes Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra coisa Na criação Será capaz De nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Ah, Deus maravilhoso Nosso Senhor Aleluia Jesus está dizendo assim Nada pode tirar você de mim Nada Nada pode Eu creio, Jesus Nós temos essa certeza Meus irmãos Que o nosso Deus Não nos dá abandona Que o nosso Deus Habita no nosso coração Que nós estamos Alicerçados No seu amor Aleluia Você sabe o que é alicerçado? O que tem alicerce É forte Você vai construir Uma casa Começa primeiro Pelos alicerces É ou não é? E aí o que é Que vai acontecer? Uma casa bem alicerçada Vem a chuva Vem o vento Vem a água Vem a tempestade Vem tudo Mas ela está lá firme Por quê? Porque está alicerçada Na rocha verdadeira Quem é a rocha verdadeira? Jesus Eita glória a Deus Jesus é a rocha verdadeira E ele está dizendo Que nada pode Nos separar Do amor de Deus Não tem quem tire Você da presença do Senhor Já pensou isso? Que coisa mais maravilhosa É essa, meu Deus Que coisa linda, Jesus Obrigado, Senhor Por esta palavra Que nos edifica Por esta palavra Que nos traz Luz para as nossas vidas Eita glória Aleluia Olha o que é que diz aqui Presta atenção Efésios 3,17 Para que Cristo habite No coração de vocês Mediante a fé Eita E oro para que Estando Arregados e alicerçados Em amor Aleluia Arregados, apegados Alicerçados No amor de Deus Eita Você sabe por que Que a gente faz Essa oração da manhã Com tantos versículos Irmãos Assim de manhã Logo cedo É para abençoar Sua vida É verdade É para aumentar Sua fé A palavra de Deus Diz que a fé Vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Você está ouvindo A palavra de Deus Aqui você está ouvindo Deus falar Quando a pastora Lê a Bíblia Aqui é Deus falando Eu estou só comentando Complementando Mas essa palavra É para alimentar Sua vida É para dar coragem Aquela situação Que você está enfrentando E acha que não vai vencer Eita Deus Está difícil Não vou vencer não Escuta o que eu vou falar Vai sim Vai vencer sim Eu creio Jesus Eita glória Josué Capítulo 1 Versículo 5 e 6 Ninguém conseguirá resistir A você Todos os dias De sua vida Assim como eu estive Com Moisés Estarei com você Nunca o deixarei Eita Deus Nunca o abandonarei Glória a Deus Seja forte e corajoso É Porque você conduzirá Este povo Para as da terra Que prometi Sob juramento Aos seus antepassados Prometi aos antepassados Deus está falando Amor De fidelidade E quando Deus promete Ele cumpre É Aleluia Olha irmãos Você às vezes pensa assim Eu sou fraco Eu sou isso Eu sou aquilo Eu não consigo A minha fé é pequena Não, não pensa assim não Não pensa assim não Porque os medianitas Estavam invadindo A terra de Israel Eles plantavam Quando estavam colhendo Eles vinham Pastora Tomava tudo Deixava eles sem nada Aí Deus levantou Gideão Que era da menor tribo A tribo de Manassés E era o menor Da casa dele E o anjo Quando chegou a Gideão Olha o que ele falou Para ele Juízes capítulo 6 Versículo 12 Então o anjo do Senhor Apareceu a Gideão E disse O Senhor está com você Eita Jesus Poderoso guerreiro Deus disse Você é poderoso guerreiro Mas era porque Gideão Era poderoso guerreiro Era porque tinha Deus Era porque o chamado Era de Deus Era porque Deus Estava na direção Olha 2 Samuel 22 30 O que é que diz Meus amados Contigo posso avançar Contra uma tropa Com o meu Deus Posso transpor muralha Aleluia Eita palavra hoje Está forte hoje Com o meu Deus Eu transponho muralhas Com o meu Deus Eu passo por cima Das barreiras Com o meu Deus Eu venço tudo Aleluia Aleluia Com o meu Deus É assim Olha Não tem quem sustente Não tem quem fique na frente Com Deus Não tem quem desista Não tem não Com Deus é assim Deus vai me abençoar Deus vai me dar luz Força Coragem Esperança E eu vou vencer Diga eu vou vencer Em nome de Jesus Aleluia Vamos orar agora Chegou a hora de orar Aleluia Nessa oração Nós vamos falar com Deus Vamos dizer para Deus Maravilhoso Pai Santo Deus Senhor nós não podemos caminhar sozinhos não Mas com o Senhor A frente dos nossos caminhos Nós podemos todas as coisas Porque assim diz a tua palavra Deus nós tomamos posse da tua palavra Deus A tua palavra É lâmpada para os nossos pés É luz para o nosso caminho A tua palavra Deus é que nos dá segurança A tua palavra Deus é que nos incentiva A prosseguir a jornada Lutando o Senhor Porque o Senhor está conosco Ah Deus Quando o Senhor vai à frente Não tem derrota não Pai Por isso Pai Assume a frente desta luta Que está na vida Dos teus filhos e filhas De todos que estão conosco orando De todos Senhor Aleluia Dos teus filhos Que compartilha esta oração Da manhã Esta mensagem Pai Acampa-se ao redor deles Dá vitória a teus filhos e filhas Deus dá recompensa Recompensa grande Derramada das janelas dos céus Abençoa Deus A mãe de família O pai de família Abençoa toda a família Deus Abençoa as criancinhas Os pais Os avós Os primos Os tios Estende a tua mão santa Sobre toda a família Dá saúde Deus Abre as portas de emprego Para toda a família Deus tu és Deus grande Aleluia Tu és Deus poderoso meu Pai Tu és Deus que pode Na tua presença Deus Até a tristeza salta de alegria E nós queremos pedir a sua bênção Para este dia Deus Senhor para os irmãos e irmãs Que estão enfrentando lutas Senhor sabe que tem muitas lutas Pai que São complicadas Mas com o Senhor Tudo vai ser vitória Porque o Senhor é o Deus Que zela pela família Pelas crianças Por todos E nós estamos aqui dizendo Paisinho querido Não deixa teus filhos Caminhando sozinho Eu quero pedir meu Pai A recompensa Para todos os irmãos Que tem nos ajudado Que tem espalhado esta mensagem Que tem mandado para todo mundo Os teus filhos Deus Que tem feito a obra Junto comigo e com a pastora Jossanete Aleluia Derrama da tua glória Da tua recompensa Sobre a vida deles Senhor Os nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que mantém a tua obra Oh Deus Que constrói conosco A casa do Pai Abençoa Deus Abre as janelas dos céus E realiza na vida deles O milagre da multiplicação Realiza o desejo do coração Os sonhos da casa própria Os sonhos da saúde Os sonhos da liberdade Os sonhos da prosperidade Da empresa Do comércio Deus A união da família O casamento que está acabando Senhor Coloca tudo no lugar Repreende todo o mal Contra teus filhinhos E tuas filhinhas E dá a Deus A tua vitória Sim Deus A tua vitória Abençoa Deus Eu peço em nome De Jesus Cristo Abençoa teus filhinhos E tuas filhinhas Para a glória Do nome santo Do Senhor Nós pedimos E agradecemos Porque o Senhor Porque o Senhor é grande É maravilhoso É poderoso E nós sabemos E nós sabemos Deus Que tu és o Deus Que ama os teus filhos E filhas Muito obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por tudo Em nome de Jesus Meu Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém meus amados Queridos de Deus Deus abençoe A gente se encontra Depois do Jesus Eu e elas Com a missionária Aparecida Borges Vamos estar mais uma vez No culto do lar Eu e a pastora Ângela Fazendo a obra de Deus Aleluia Amém E a tarde tem a quarta profética Profetize Profetize um dia abençoado Lembra de Deus Com Ezequiel No vale de ossos secos Profetiza filho do homem Eita Jesus Deus manda você profetizar E hoje é dia de você Profetizar bênção No meio da sua família Receba Beijo no coração Fica na paz Até mais tarde Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus abençoe Amém